O que é isso? Olha o tamanduazão. Dentro do banheiro da minha tal, olha. Ele tá bravo, olha. Parece que eu atropelho nessa cor, hein? A periga que a gente vem com a menina. Então, eu pensei que isso daqui não tinha que ir na cidade, não, mano. Não, não deu. Não, já deu, seu filho, já deu. Já deu? Já deu. Vai pegar ele. Olha ele, ficou bonito. Eu não viro que a gente faz o que eu tô. Não é o que eu tô falando? É o que eu tô falando? Eu não viro que você não vai lá. O que eu tô falando? O que eu tô falando? Eu tô falando.